De regressão ao Projeto Empresa, fica agora a conhecer notícias de outras empresas que estão a marcar a atualidade. Em tempos de crise, há negócios que ganham força e a desgraça de uns é o triunfo de outros. O empreendedor Pedro Monteiro largou o negócio de retalho que tinha no Brasil e voou para Portugal para desafiar a leiloeira Palácio do Correio Velho. O que eu fiz foi propor à leiloeira, ao Palácio do Correio Velho, uma nova área de negócio para pequeno crédito atendendo às circunstâncias atuais. E, portanto, consegui aqui criar uma sinergia muito interessante entre o que era a marca da leiloeira e uma nova unidade de negócio. A primeira loja da Palácio do Correio Velho Penhores abriu portas em maio. Para o primeiro ano de atividade, o objetivo é atingir os 90 mil euros de crédito concedido. Mas, para os próximos três anos, o empresário tem já o destino da empresa traçado. Potenciar a marca, dinamizá-la, criar há três anos uma rede de que eu gostaria que se cheiasse a dúzia de lojas, 12 lojas. Um projeto que se mantém independentemente da conjuntura económica de um país. Obviamente que a crise ajuda a potenciar este negócio. Mas mesmo em alturas de não crise, existe uma faixa da população que não está bancarizada. Não está bancarizada. E utiliza o contrato de empréstimo de Penhores com frequência para financiamento das suas atividades. A Palácio do Correio Velho Penhores tem, até agora, 60 mil euros em bens penhorados. Mas, por motivos de privacidade dos clientes, as peças não podem ser mostradas em detalhe. Mas, afinal, como funciona o negócio? Nós fazemos uma avaliação em um intervalo entre 60% a 70% do valor da avaliação, em função da garantia que é dada pelo cliente. Os contratos são mensais e renovam-se até seis meses. De mês a mês, o cliente paga os juros. Assim, no final dos seis meses, paga apenas o montante do empréstimo e a peça é devolvida. Se não pagar, a peça continua a ser propriedade do cliente, mas vai automaticamente para leilão no Palácio do Correio Velho. Depois da venda, a empresa fica com o valor emprestado, juntamente com os juros acordados no contrato. E são cada vez mais personalidades da classe A a recorrer ao Palácio do Correio Velho Penhores. Entre os objetos mais penhorados estão joias, quadros e relógios. E se alguém lhe dissesse que um smartphone parecido com este, mais concretamente o iPhone 5, pode impulsionar a maior economia do mundo em meio ponto percentual? As previsões são do economista-chefe do JP Morgan, que numa nota enviada a clientes, revela que as vendas do novo produto da marca da maçã podem conseguir este efeito e animar simultaneamente as ações da tecnologia, uma opinião que é partilhada pela generalidade dos analistas. Uma das coisas ótimas sobre a Apple é que muitos dos investidores são um tipo de investidores clássico de Lynch, e que eles apenas amam o produto, e então eles encontram o caminho para a marca ao tempo. Então há milhões de pessoas lá fora que ownam a marca, que amam o produto. E a coisa que a Apple faz é que faz um produto incrível. Traduzido para números do JP Morgan, as vendas do novo iPhone podem corresponder a 3.200 milhões de dólares no crescimento anualizado do PIB e de 12.800 milhões na taxa anual, o que significa que, a confirmarem-se as estimativas, a economia norte-americana poderia perder o risco de uma revisão em baixa do PIB, que se espera cresça 2% no próximo ano. Os analistas do JP Morgan esperam que sejam vendidos a um preço que deve rondar os 600 dólares nos Estados Unidos. Se a este valor se retirar em 200 dólares por custos com componentes importados, o governo pode contar com cerca de 400 dólares por smartphone. Isto tendo por base as expectativas e as vendas do último modelo do iPhone, lançado em outubro de 2011, que superaram as estimativas. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves-Rivar. Numa altura em que tanto se fala na redução das receitas fiscais e no aumento de impostos, as receitas do RERTE 3 foram animadoras. É sobre este regime que falamos hoje no consultório empresarial com o Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. Olá, Carla. O que é que foi exatamente o RERTE? O RERTE era um regime que permitia que as pessoas e as empresas portuguesas que tivessem elementos não regularizados, não declarados, elementos financeiros não declarados, que regularizassem efetivamente esse património. E foi um regime que inicialmente estava previsto para as pessoas poderem aderir até ao final de junho, mas que depois foi prorrogado até dia 13 de julho e em que as pessoas apresentavam essa declaração. Isto permitia, no fundo, ao regularizar esse património, criar nas pessoas uma amnistia fiscal relativamente a faltas de pegamentos de impostos de anos anteriores e também relativamente a algumas infrações tributárias. E, portanto, digamos que foi um regime de amnistia fiscal. Verdadeiramente é esse o nome que deve ser lá. E como é que se processou esse regime e quais foram as vantagens? Bom, para além desta vantagem de eliminar alguns pagamentos de impostos e de permitir eliminar também algumas infrações fiscais, tinha também a vantagem de servir de indicador para as manifestações de fortuna e, no fundo, como disse, deveria funcionar até ao final de junho, mas foi prorrogado para 13 de julho. A questão aqui também relevante no que diz respeito ao processamento deste regime é que, naturalmente, havia uma contrapartida e a contrapartida era que as empresas e os aderentes, as pessoas singulares, deveriam pagar 7,5% do valor desse património relativamente à adesão, chamamos assim. Portanto, havia essa contribuição de 7,5%. No fundo, o custo, digamos assim, para beneficiar-te todas essas vantagens. E a receita para o Estado foi elevada? Bom, efetivamente foi uma receita bastante elevada. Basta pensarmos que, eu tenho aqui alguns dados, havia uma estimativa para este RERT 3 de 100 milhões de euros de receita. O RERT 1 atingiu os 40 milhões e o RERT 2 atingiu cerca de 80 milhões. Ora, a verdade é que a receita deste RERT veio atingir 250 milhões de euros. Portanto, mais do que duplicou a estimativa e, relativamente aos valores dos primeiros RERTs, é um valor significativo de aumento. O que, de resto, justificou também que o prazo fosse prorrogado, porque houve aqui uma adesão. Eu acho que o dado mais importante para reter, mais até do que a entrada nos cofres do Estado de 250 milhões de euros, que é obviamente importante, é nós pensarmos que, se o RERT equivale a uma taxa de 7,5%, então o que foi regularizado foi quase 3,5 mil milhões de euros de património. Naturalmente que não entrou todo em Portugal, mas o potencial deste património financeiro, que não estava em Portugal, que não podia entrar em Portugal, poder agora entrar, isso sim pode ter efeitos muito benéficos para a economia. E o que é que explica esta grande adesão ao RERT 3, sendo que as versões anteriores não foram assim muito procuradas? Bom, há aqui vários elementos e, de facto, quando uma pessoa pensa que é terceira oportunidade, não faria sentido que tivesse tanta adesão. Mas, de facto, isso reflete um pouco também a mentalidade portuguesa. Houve alguma desconfiança nos primeiros RERTs. No entanto, essa desconfiança provou-se infundada. De facto, o processo era conduzido pelo Banco de Portugal e as boas experiências nos dois RERTs anteriores permitiram ganhar confiança para um terceiro RERT. Depois é preciso não esquecer que existiram dois outros elementos muito importantes. Primeiro, alterações nas regras bancárias na Suíça, onde muito deste dinheiro está localizado. Portanto, isso deu aqui uma pressão para a regularização dos fundos. E depois também o facto de Portugal e a Suíça terem assinado um acordo para a troca de informações em matéria fiscal, o que aumentou exponencialmente a probabilidade destas situações serem detectadas. Ora, a conjugação de todos estes fatores fez com que os contribuintes vissem como uma oportunidade a adesão a este regime. E, mais uma vez, a adesão em massa foi o que justificou a tal prorrogação do prato. Diogo, para terminar, é possível que haja um RERT 4? Nunca devemos excluir essa hipótese, quer seja num futuro próximo, quer seja num futuro mais distante. No entanto, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ainda recentemente no Parlamento, veio exatamente dizer que não iria existir mais nenhuma amnistia fiscal desta natureza. Veremos, se calhar daqui a uns anos. Sim, porque apesar de ser excepcional, um regime excepcional, já teve três versões. Diogo, muito obrigada. Voltamos para a semana. Antes de terminarmos, saiba como se faz. Não há ninguém que não tenha pelo menos uma no armário. As camisas fazem parte do guarda-roupa elementar de homens e mulheres. Há para todos os gostos e para todas as ocasiões. A fábrica de camisas Sete Colinas, na Amadora, faz 200 modelos por dia. Trabalha com cerca de 20 clientes. Entre eles estão as marcas portuguesas, Cherchemiz e Giovanni Galli, por exemplo. Tudo começa aqui. A costureira da fábrica começa por fazer o protótipo da camisa. O cliente entrega uma ficha com o desenho e as medidas pretendidas pela empresa. A costureira recorta o molde em papel e depois digitaliza com um scanner. Automaticamente, o molde passa para computadores. Depois, consoante os diferentes tamanhos, as diferentes partes que compõem a camisa são distribuídas de forma a poupar o máximo de tecido. Depois, a costureira dá a ordem de impressão dos moldes nesta plotter. O passo seguinte é cortar o tecido pelos contornos do molde na sala de corte. Esta máquina de corte está ligada ao computador e corta automaticamente consoante as instruções. Depois do cliente aprovar o modelo da camisa, segue-se então para a produção em massa dos modelos. É na sala de corte que se guarda os rolos de tecido enviados pelas empresas. Consoante o plano de encomendas da empresa, os tecidos são esticados nesta mesa de 8 metros e sobrepostos em várias camadas. Esta mesa de corte tem várias marcações para os diferentes tamanhos de tecido que são precisos para fazer uma camisa, desde o tamanho S ao XXL. O tamanho da mesa de corte permite fazer 5 camisas diferentes. O desperdício de tecido é de apenas 15% do rolo e muitas vezes esse desperdício é propositado para que o padrão no bolso bata certo com o da camisa. Depois de colocadas as camadas de tecido, segue-se a primeira fase do corte. Esta máquina corta o tecido, deixando uma margem em relação à marca do molde. Depois, nesta segunda máquina de corte, os trabalhadores cortam os tecidos exatamente pelo contorno do molde. Este processo repete-se para as 18 peças diferentes que compõem uma camisa. Agora são as costureiras que fazem o resto. Cada uma das costureiras tem uma função. Muitos dos tecidos têm de ser passados a ferro primeiro. É também preciso vincar a carcela da manga, ou seja, o reforço da abertura onde se coloca o botão de punho. O colarinho leva primeiro a entretela, um material mais risco por dentro. Depois, peça a peça, as costureiras vão cozendo umas às outras. A última fase de fabricação é fazer as casas e colocar os botões. Depois, há que tirar o excesso das linhas que ficam por defeito. As camisas saem daqui diretamente para os armazéns das lojas. Por isso, as trabalhadoras da fábrica passam as camisas a ferro, dobram-nas, colocam o cartão por dentro do colarinho, prendem a etiqueta da marca e colocam dentro da embalagem de plástico, exatamente como as vemos na loja. Agora, é só escolher a camisa que lhe assenta que nem uma luva. Ponto final no projeto empresa. Voltamos para a semana. Até lá, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.